Estátua da Liberdade Finalmente, finalmente nós viemos à Terra Prometida Para a Estátua da Liberdade Bonita, linda mulher Eu disse para minha mãe o que ela significa Minha mãe me abraçou e respondeu Ela significa América Ela ergue-se das águas da enseada de Nova York Um colosso moderno de metal O maior jamais inventado Até os dias atuais O mais duradouro símbolo da esperança americana Para o país Tal como os milhões de americanos Que passam por ela A história da Estátua da Liberdade Começa do outro lado do oceano Em um país tumultuado O ano era 1865 Em Paris, o regime duro e beligerante De Napoleão III Tornou o democrático o sonho da Revolução Francesa Em uma memória sombria Para alguns liberais franceses A América era a verdadeira inspiração Dos ideais democráticos perdidos da França Eles almejavam a fraternidade Que uma vez ligara Washington a Lafayette Entre eles estava o escultor Frédéric Bartholdi Que pensou em desenvolver um monumental presente Para a jovem nação Eu tentarei glorificar a república E a liberdade lá A esperança de um dia Achá-las aqui de novo Ele queria que seu presente Fosse a primeira coisa Que os visitantes vissem Quando entrassem no novo mundo Então escolheu Bedlow's Island Como lugar indicado Se os americanos Pagassem por um pedestal Ele prometeu a si próprio Que a França Pagaria por uma estátua colossal Bartholdi Pensava sempre grande Seus trabalhos mais recentes Eram bombásticos e patrióticos Mas eles eram pequenos Comparado a este próximo trabalho Que iria levar 15 anos Para ser feito Ele nomeou Liberdade Iluminando o Mundo Moldar a estátua Foi a maior realização de Bartholdi Na França Ele começou a testar modelos Em cerâmica e brosa Em tamanhos cada vez maiores Tochas de madeira Foram feitas como modelo E em seguida Gesso era colocado por cima Em sua oficina em Paris Metalúrgicos cuidadosamente Cortaram enormes placas De bronze norueguês Em pedaços tão finos Quanto uma moeda Para se adaptarem aos moldes Cada detalhe da estátua Desde seu penteado Até as pregas do vestido Foi meticulosamente trabalhado A cor original das peças Um marrom escuro Foi gradualmente se transformando Em um cinza claro Por causa da maresia do Atlântico A enorme estátua Teria também de resistir A ventos de mais de 200 km por hora Sem tombar no mar Bartholdi procurou O mais brilhante engenheiro civil Da França Gustave Eiffel Para desenvolver um engenhoso Sistema de suporte De 1.800 vigas Incluindo um esqueleto principal E uma série de estruturas Que permitiriam as placas de cobre Expandir e contrair De acordo com o tempo Sem rachar O andame desenvolvido por Eiffel Era o mais alto Jamais criado até então Elevando a gigantesca senhora Por sobre os tetos de Paris Para que todos pudessem ver Mas enquanto Paris Estava exultante A América vacilava As contribuições eram pequenas Tinham arrecadado bem menos Do que os 250 mil dólares Necessários para a construção do pedestal Bartholdi levou a tocha Para exposições beneficentes Em que visitantes eram convidados A conhecer e subir no pedestal Finalmente O editor Joseph Pulitzer Conclamou os cidadãos de Nova York A apoiarem o pedestal O pedestal sozinho Já era uma obra-prima da engenharia E foi desenvolvido por Richard Morris Hunt Para harmonizar com a estátua E não competir com ela E principalmente para suportar Um peso de 225 toneladas De ferro e cobre Em 1885 A França havia contribuído Com mais de 400 mil dólares Para o projeto E Bartholdi Havia trabalhado por 14 anos A estátua completa Foi desmontada E enviada a sua nova casa Embalada Em mais de 200 caixotes 39 somente Para rebites Quando a estátua Foi remontada Um ano mais tarde Em Nova York Os americanos viram Pela primeira vez O que seria considerado Símbolo de esperança Para seus imigrantes Nas décadas vindouras A estátua terminada A estátua terminada Era da altura de 15 andares Com um dedo sozinho Medindo 3 metros O simbolismo da liberdade Estava claro Uma placa Com a data de 4 de julho De 1776 Sob seus pés Grilhões rompidos Representavam o fim Da escravidão Sua coroa De sete pontas Tenta tocar Os sete continentes E os sete mares E carregam O anseio de liberdade De todo o mundo Bartholde queria Que ela fosse acesa Pelo lado de dentro E no início do século XX Uma fraca luz elétrica Saía das brechas Da tocha Este modelo original Está em exposição Em um museu Próximo à estátua Reformas recentes Colocaram uma nova tocha Com folhas de ouro De 24 quilates Para incrementar A ilusão de iluminação Aqueles que vieram Em busca do abrigo da tocha Vieram atrás De uma vida melhor Fugindo de exércitos Para juntar-se Um parente Livrar-se De um perseguidor Eles vieram Por causa de rumores De ouro nas ruas Vieram em trapos Ironicamente Suas primeiras horas Na terra da liberdade Eram gastas Normalmente confinadas Na Ellis Island Imigrantes A chamavam De ilha das lágrimas Aqui A sombra Da estátua da liberdade 16 milhões De almas esperançosas Invadiram Great Hall Esperando sua sorte Alguns deles Condenados A serem postos De lado Doentes Ou que aparentavam Ser mentalmente deficientes Eram impedidos De entrar no país E voltavam Nos mesmos navios Que os havia trazido A medida que barcas Os levavam Para a metrópole De Nova York Eles deixavam Para trás A estátua colossal E sua tocha A poetisa Emma Lazarus Filha de imigrantes Russos-judeus Deu à estátua Uma definição Que Bartoud Não havia pensado Suas palavras Estão embasadas De sentimento De liberdade Que venham Que venham a mim Os seus cansados Os seus pobres A sua massa oprimida Que deseja respirar Livremente Aqueles barrados No teu cais Que me venham Estes Os sem teto À mercê das intempéries Ergo minha luz Ao lado do portal dourado Onde do portal dourado Legenda Adriana Zanotto